Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Na noite desta quinta-feira, aconteceu mais uma noite de eliminação em A Fazenda. As enquetes acertaram mais uma vez, onde diziam que Kerline ia sair de A Fazenda. Realmente ela saiu? Isso mesmo, Kerline foi eliminada com 23,18% dos votos, Babi obteve 39,45% e Moranguinho com 37,37%. A reação de Kerline foi inesperada, foi a primeira roça que ela enfrentou e foi eliminada de A Fazenda. Em uma conversa com Adriane, a reação dela foi inesperada. Ela agradeceu a produção e a oportunidade de ter participado de A Fazenda, porém, ela não soube o motivo de sua saída. Adriane perguntou para quem fica a torcida dela para vencer A Fazenda. Ela respondeu que é para Babi. Isso mesmo, a torcida dela fica para Babi. Na volta de Moranguinho, o grupo A comemorou muito. Por outro lado, Babi começou a chorar. Ela colocou a mão no rosto e começou a chorar. Ela ficou muito abalada com a saída da amiga. É isso mesmo. Ela ficou muito abalada com a saída da amiga. Então fica aquela pergunta no ar. Vai fazer muita falta sem Kerline em A Fazenda? Tchau, gente.